Eu sigo daqui porque hoje é quarta-feira, tem notícias do mercado da mandioca com Fabio, Zaias, Felipe, um apoio do Simp e a BAM. Mercado de Mandioca. Oferecimento Simp e a BAM. Olá, vamos às nossas atualizações semanais sobre o mercado dos derivados de mandioca. Olá, começando pela fécula, nós tivemos na semana passada uma retração maior por parte dos compradores, isso muito em função das últimas valorizações nos preços que nos últimos, vamos dizer, nas últimas semanas tiveram umas altas mais expressivas. Consequentemente, isso possibilitou uma recuperação nos estoques semanais, recuperação essa na ordem de 6% aproximadamente, mas no ano os estoques estão ainda 11% menores. Com essa menor demanda, essa demanda relativamente menor, o preço médio apurado pelo CPE recuou 1,1% e ficou ali na casa de R$ 3.056 por tonelada, o que equivale a R$ 76,33 a saca de 25 kg. A queda mais considerável se deu em Mato Grosso do Sul, de 1,4% na semana, com a média em 2,961 a tonelada, ou R$ 74,00 por saca de 25 kg. Já no Paraná, houve uma ausência maior de compradores do segmento, principalmente, com maior pressão sobre o preço médio, pressão essa de 1,3% na semana e valor médio semanal em R$ 3.114 por tonelada, R$ 77,85 por saca de 25 kg. Com menores estoques e liquidez menor, os preços no Oeste Paulista ficaram praticamente estáveis, em torno de R$ 3.010 por tonelada, R$ 75,25 por saca de 25 kg. Pois bem, na semana passada, o CPE terminou os cálculos sobre consumo aparente, considerando os dados do mercado doméstico, e tivemos ali um crescimento mensal de 29%. Então, o consumo de fécula foi para 78.400 toneladas. Esse volume ainda ficou 2,9% acima do volume produzido. Também tivemos os dados de exportação, que mostraram uma queda mensal de 10,9%, totalizando 2,4 mil toneladas. Já no caso da farinha, tivemos mais uma semana com baixa liquidez e um mercado de vendas bastante regionalizadas. E isso pressionou novamente os valores. Então, a farinha fina teve uma queda de 2% no preço médio, que foi para R$ 115,00 em média, a saca de 50 kg. E no caso da farinha grossa, o recuo foi de 0,2% a R$ 95,21, nesse caso, a saca de 40 kg. Mercado de Mandioca. Tem o apoio do SINP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná, e DABAN, Associação Brasileira das Indústrias Produtoras de Amido de Mandioca.